Sejamos todos bem-vindos a este sexto dia de novembro em honra a Santa Luz, com o tema Santa Luz e a oração. Histórico de Santa Luz, seu processo de canonização é durou por 19 anos, sendo que o primeiro milagre conferido a ela foi o acontecimento inexplicável na vida de Cláudia Cristina, que reside em Itabaiana. Quando nasceu seu segundo filho, Cláudia foi acometida por tão forte hemorragia. Desenplanada após passar por três cirurgias, um padre deu-lhe um retrato de irmã Luz, que foi afixado em seu leito. Milagrosamente, a hemorragia parou horas após o recebimento da fotografia, e Cláudia Cristina foi curada. Amém. Coração iniciada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Aleluia do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, para louvar e agradecer, vem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao que eu estou, Para louvar e agradecer Vem dizer, adorar Te adorar, Senhor Deus te abençoe, amor Vem e exceção Enche os parações dos nossos iércitos E acendereis o fogo do vosso amor Ele há em Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a paz da terra Oremos, ó Deus que instruis os corações dos nossos iércitos Com a luta do Espírito Santo O azeite apresente corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozendo sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Então, Senhor, nesse momento nós estamos realmente aqui no nosso E para proclamar que rouba a santa cruz Essa novembra, esse sexto dia Que essa comunidade faríamos A luta do Espírito Santo A luta do Espírito Santo A luta do Espírito Santo Que todo seja leitura A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvir, Senhor, minha oração Chegue até nós, o meu povo Deus Pai Ao iniciar a arte da domina Em louvo a santa cruz dos pobres Plano a vozes Que devem abrir sobre minha vida Sobre nossas vidas Todas as graças espirituais Para a purificação do nosso corpo De nossa mente E de nosso coração Quero doar-me inteiramente aos Aos propósitos que me conduzem a nós Ajuda-nos a ser da exagerante na fé E guiados por vosso amor Fazer de nós instrumentos de vossa paz Que eu faça do meu viver O tempo de caridade Como fez Santa Cruz Ao entender Que o importante É fazer a caridade Não falar de caridade Que eu perceba Que nós percebamos A necessidade de nossos irmãos Principalmente dos doentes E excluídos Amando-nos como amor Jesus Cristo Ao se entregar Na cruz da salvação Neste momento Nós podemos pedir uma graça E essa graça será alcançada Ou o ser alcançada Poderá ser Bondosa e amada Santa Cruz Levai aos céus Nossos planores E auxiliai-vos Em missão De sempre amar a Deus E aos vossos irmãos Que assim seja Amém Amém Diz-se Jesus Quando fores rezar Entre teu quarto Feja a porta E reza teu pai Em segredo Que teu pai Reconhece todo o segredo Da que há A recompensa Em vossas orações Não useis Muitas palavras Porque o nosso pai Sabe o que é necessário Antes de ir Fez preçadas A lágrima da salvação Glória a nós Senhor A palavra do Senhor E a senhora Que ele foi o nosso bem-cópico Vamos falar Agora os alunos Reflexão Quantas vezes Dirigimos a Deus Em meio a nossas dificuldades A desafios E a limitações Nosso pai Misericórdio Já sempre A nos escutar Contudo Para isto É necessário Estar assim Conhecido com ele Por melhor ação E por silêncio Do coração É necessário Deixar que Deus Penebre Nosso interior E comunique-se Conosco Muitas vezes Só queremos falar E não escutamos O que Deus nos diz Ainda Há que o povo Por não ter Apedido as preces Mas na verdade Ele sabe Que é melhor Para nós Só ele Conhece O nosso futuro Se Deus Não nos fala É porque Estamos sempre Falando No lugar Lí Ó Santa Torce dos povos Foi pela oração Que você quis Atravessar Os momentos Mais difíceis Enquanto Muitos Tentavam Portar As obras De amor Pedimos A proteção Do Senhor Para te dar A coragem Necessária Para servir A cada desafio Ó amada Santa Reconhemos A tua intercessão Para nunca Desanimarmos Se o desespero E a dor Surgirem Enfim De seu coração Em mim Vossa vontade E meditando A palavra De Santa Doce dos pobres Eu abro Meu coração Para ressuscitá-lo Que vós Quereis E transmitir Amém Na página Na página 3 A Santa Doce dos povos Senhor Vem de piedade De nós Jesus Cristo Vem de piedade De nós Senhor Vem de piedade De nós Vem a glória Em glória De a concessão Da Mãe De Deus Ó Vem de piedade De nós Senhor Que veste Paz De cimu Ó Vem de piedade De nós São O crescimento Nos pobres Ó Vem de piedade Vem de piedade Ó Vem de piedade Ó Vem de piedade Vem de piedade Amém. 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 Amém, Jesus! Ora, somos em casa. Pai, que serve igual que o outro. Na página 2 Pai, que serve igual que o outro. Receber meus tempinhos é amor da paz. Olhar é por mim e por todos aqueles que recordam ao nosso infinito amor. Aqui, passamos preces espontâneas. Pedimos a Deus sabedoria e servimento. Daquilo que nós precisamos ter sabedoria e servimento. Ouvimos o Senhor. Rezemos um Pai Nosso para examinaria. Pai, nós nos sentimos mais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. e por nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. que não deixeis e não deixeis para a inflação. que não deixeis e 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 não deixeis. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Jesus, misericórdia, ao terminar este dia de Palmeiras, eu vos quero agradecer por vosso amor tão grandioso e pela esperança que se renova em meu ser. Que o exemplo de Santo Dúcio dos povos, que eu seja a luz para que aqueles que perderem a fé e que eu leve carinho àqueles que esqueçam a luz e um abraço para a terra. Reviva Santa Cruz que deseja a Deus por mim, por nós, dá-nos a coragem e a perseverança para servir nossos irmãos pobres e parentes como Jesus Cristo nos mostrou pela intercessão em Santa Cruz e em todos os santos abençoai-nos, protege-nos, ó Deus, o tom do poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. vamos para início a salvação e todos, por muito amor, vamos entregar ao Senhor da justiça e na Santa Cruz. Amém. Amém. Amém.